O povo acreano, o povo da minha região, paga um povo muito alto por conta da preservação. Sabemos que é preciso preservar, é preciso preservar a nossa região, a região amazônica. O mundo todo nos cobra, cobra ao governo brasileiro a preservação. Mas temos que entender que na Amazônia moram seres humanos, que precisam ter uma vida digna. E hoje o nosso povo, o povo amazônico, o povo acreano, paga um preço muito alto. Então eu acho que o nosso grande desafio é atingir um equilíbrio. Possamos preservar a selva, possamos preservar a região, mas também possamos dar uma vida digna para as pessoas que moram na Amazônia.